Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Guys, acabei de depositar 400 dólares aqui no csgo.net, ó, 400 Eu não ia gravar essa loucura que eu vou fazer, mas eu falei, ah, bora né Depositei utilizando o cupom CARECA, então 400 dólares vai me dar mais 40% de bônus Então 40% em cima de 400 vai dar, ó, 40, 80, 160, 560 dólares mais ou menos vai entrar na minha conta Simplesmente por eu ter utilizado o cupom CARECA E mano, se vocês gostam dessas loucuras que eu faço, se você gostar dessas loucuras, deixa bastante like Quanto mais like tiver, mais loucura eu faço com valores maiores Então se você gostar que o Salão faça isso, deixa o likezão aí no vídeo e deixa um comentário também, fechou? Entrou aqui, 554 dólares, porque tem uma taxinha na transferência da criptomoeda Então 400 usando o cupom CARECA, virou 554 E mano, eu tô de olho aqui, é na Pandora, velho Mil dólares, se eu quiser eu faço uma loucura com 33% Ou várias loucuras com 7% Mano, eu acho que eu sou do time dos 33%, viu? Será que 400 que eu depositei vira a luvinha de mil? Bem, Deus, já foi Ai meu Deus, para, para Parou! É isso, clã! Pandora de mil dólares Isso sobrou 73 dólares Vamos tentar fazer uma loucurinha Pô, uma M4A1S Hot Rod Cairia bem, hein? Um vídeo, duas loucuras, já foi Opa, peranho! É isso, clã! É isso, é isso! Graças a Deus! Mano do céu, é isso! Vamos solicitar então essas duas skins 400 acabou virando 1.500 dólares Glória a Deus! Guys, cupom CARECA Utilizando aqui no CSGO.net Você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? Agora vamos esperar essas duas skins chegarem Que eu tô louco pra ver lá dentro do jogo Opa, uma nova notificação de troca Chegou a M4 Veio com 4 Tylus dourado, velho Chama! Nossa, essa M4 deve tá maravilhosa, velho Ela vale 2.593 reais A M4 E vamos ver quanto que vale esse Tylus, velho Eu não faço a mínima ideia 86 reais, mas tudo bem Porque esse adesivo é muito lindo, velho Deixa eu ver o float dela primeiro 0.01i E olha o pattern 666 Opa, chegou a luvinha também, hein? Veio veterana de guerra Eu já esperava que fosse isso mesmo Mas vamos aceitar aqui já ela A gente já vê as duas skins lá dentro do jogo de uma vez A luva vale 5.400 reais Então 5.400 com mais 2.600 8.000 reais foi o que a gente ganhou hoje Depositando 400 dólares Saímos com 8.000 reais Olha essa M4, papito Que coisa mais perfeita Não tem como falar mal dessa M4 Vamos ver Tomara que ela tenha vindo bonitinho Nossa, tá lindo, tá lindo Tá maravilhoso, irmão Float 0.59 Um float bom E vamos ver o conjunto da obra aqui Lá dentro do jogo Então já podemos ver aqui a luvinha Mano, muito top essa luvinha E vamos dar uma olhada agora na M4 Nossa Meus amigos Que M4 sensacional Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Simplesmente essa M4 veio com 9% de chance E é com esse kit maravilhoso na sua tela Que eu vou dando aquele tchau pra vocês Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Meiii